fala pessoal aqui é o patinho sejam bem vindos a mais um vídeo E aí galera, eu tô aqui com uma corridinha Ai 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 Eu comprei a munição Ai 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 아이 Hei Franklin Hei Franklin É ele fala isso e a Kenner Na verdade são as outras travis Ai 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 taki ja Hei Franklin Michael Musica Ooooooooh! Patife, 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 espera aí, espera aí, patife! Não vai esperar! Não vai esperar! Ah, fodeu, eu queria o turbo, eu queria o turbo! Eu queria o turbo! Eu queria o turbo, não! 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 Sai embaixo do carro! Isso! Ai, bárbara! Filha da puta! Se fodeu! Chupa! Ah, não, cara! Isso! Fude-me! Fude-me! Ai, ai, ai! Ah, não, Drizzy, jogou o carro em mim! Não! Não! Que putaria mulher essa, mano? Olha o Marques! O Marques passou! Olha o Marques! Desculpa! Ah, não! Dizzy! Vai tomar no cu! Desculpa! Desculpa! Eu olhei para trás para tirar o míssil e não atirei! Olha como eu sou trouxa! Desculpa! Os caras estão tudo passando reto, mano! Qual que é a deficiência mental das pessoas nesse mundo? Caralho! São três voltas, velho! Eita, porra! Eita, cuzão gostoso! Vai, irmão! Ai, cuzão gostoso, velho! Mas, mano, então eu vou ganhar nas três, é isso? Vai ter que ganhar! Eita, cuzão! Ah, o Marques aqui! O Marques aqui, enviado! Para uma corrida! Meu nome é Marvin! Fala direito! É o Marvin! Para o Marques! Que isso, velho! Que vai fazer crescer! Dum, 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 dum! Caralho! Dum, dum, dum! Ah, meu Deus do céu! Eu fiz o meu melhor! Chorar vai me fazer! Caralho! Vai tomando com essa pista, mano! É muito difícil, cara! Eu não tô achando difícil assim, não! Acho que vocês são ruins mesmo! Vou achetar! Tô em primeiro, lá na frente! Mentira, você tá em último! Isolado! Tô em último! Eu tô dando cabalhosa aqui! Ah, não! Porra! Eu tomo de boa ali! Caraca, o cara veio me ferrar, viado! Que merda! Tô raiva! Tô raiva! Tô raivinha! Que merda! Que merda, hein, viado! Que merda, hein! Tô raivinha! Sai da frente, Jamie! Porra, viado! Que merda, hein! Sai, Jamie! É nóis! Ah, não, velho! Que meu Deus! É Jaime, mano! Não respeita! Essa pista é muito difícil, velho! É muito complicada! Eu tô em último! São os carros parando na minha frente! Como assim? Eu tô em penúltimo! Como assim? É normal, mano! Não! Que que é isso, velho? É o labirinto! Vai, partiu! Ah, não, 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 não! Só vai! Só vai! O cara vai atirar! Corre! O cara vai atirar! Não vai nada, mano! Eu tô pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Não, não! Travou aqui! O cadáver do cara travou! Pô, velho! Por que eles ficam se explodindo? Agora fica tudo preso! Ninguém sai agora! Ah, mas eu saí! Tô bem retornada na segunda volta já! Vocês são bem ruins! Consegui! 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 Pô, tem carro parado em todo lugar, mano! Eu não consigo passar uma quadra sem bater na roda! Consegui! Consegui! Fui pra segundo! Chupa, Marques! Iha! Olha quem tá em último! Olha quem tá em último! Nossa, eu sou muito bom, cara! Eu tava em último há segundos atrás e agora eu estou em segundo! Meu Deus! Eu sou o rei do puteiro! Vai começar! A putaria! O puteria! Ô, eu queria muito dar risada igual a do Catra, velho! Ele é muito zica, né? E é da hora que suas risadas têm ritmo! Ha, ha! Tem um gringo chorando ali! Agora que eu vi no lobby, tem um cara que... Come on! Oh my god, man! 2 horas depois... Não, 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 não! Não, não, não! Respawna, respawna, viado! Caraca, eu tô perdendo posição! Não é possível! Quem tá em terceiro, Marques? Eu! Tá, então eu tenho a terceira chance... Tá suave, então, né? Ah, um minuto! Quanto chegarem no labirinto, me avisem! Tá! Só pra tomar uma suja o tempo! Beleza, fica tranquilo que eu vou avisar sim pra vocês... Puta! O cara explodiu e deixou a carcaza dele no mesmo caminho aqui! Fudeu, fudeu! Fudeu, fudeu! Eu tô aparecendo labirinto, cara! Tão dentro do labirinto explodindo em geral! Boa! Eu vou passar a pé essa porra! Eu vou passar a pé! Ninguém vai nem me ver nessa merda! Vai! Mata o Drizzy! Tani tá passando a pé! Ei, tio! Ô, gringo! Ô, gringo! Mata o Drizzy! 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 Kill Drizzy! Caralho! Filho da puta! Ele tá parado esperando ali! Filho da puta! Oi! Acho que ele ficou puto! Ele tá bravinho? É o gringo? Quem que tá matando? Ah, não! Hassanis é inscrito! É inscrito meu! Olha esse bosta aí! Caralho! Filho da puta! Caralho, mano! Quase explodiu em mim! Tanto que eu não vou pra se inscrever! O cara vai ser inscrito com o Patife, mano! Né? Caralho! Ô, galera! Se inscreve no meu canal! É bem melhor! Eu não diria isso não, né? Tem o Drizzy no meu canal! Conseguiu o Drizzy passar? Tô quase! Tô quase! Tô quase! Mas, mano! Tem que passar perto! Tem um monte de carcaça de carro lá dentro! Alguém matou o Drizzy! Passei! 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 Tá brincando! Passou, velho! Ele passou! Tá no labirinto já ou, Patife? Eu já! Ah, que trouxa! Ah, que trouxa! Ah, que trouxa! Caraca, velho! Vai, eu tô em primeiro! Eu tô em primeiro! Eu tô em primeiro! Eu tô em primeiro! Passou no labirinto? Vai, vai, vai! Patife tá em primeiro, gente! Patife tá em primeiro! Vai, Patife! Em primeiro! Não! Não! Você não fez isso! Vai, Patife! Eu que explodo os pneus aqui! Vai lá, Patife! Eu tô em primeiro, Patife! Nossa! Como você é fruta da puta, não dá! Eu não consigo mais dirigir, não! Vai lá, Patife! Vai lá, Patife! Não! Eu tô terminando de ré! Vou terminando de ré! Aqui, ó! Sai, vida da puta! Não! Não sei! Não sei! Ah, mano! Eu me esforcei tanto pra ganhar! Olha aí! Cheguei agora, mano! Diz que eu ganhei! Diz que eu ganhei! Diz que eu ganhei! Diz que eu ganhei! Era só dar a volta no quarteirão, se pegar o checkpoint! É, eu dei a volta no quarteirão! Quem ganhou? Toda vez eu dei a volta no quarteirão! Ae! Caralho! Olha a diferença de tempo, mano! Cadê? Não! Meu Deus do céu! Bom, galera! Então, pera aí! Não! Não vamos terminar, não! Pera aí! O Marcos ainda vai tomar remecer! É! Tem que... Eu já terminei! Eu como assim? Ah! O Marcos terminou em terceiro! Ah! Então tá bom! Tá bom! É merecido! Bom, pessoal! Então é assim! Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar os sujeitos favoritos! O canal do Marcos e o canal do Diniz estão aí na descrição! Muito obrigado por ter assistido até aqui! Um abraço do Patofi! Até a próxima! Ai! Eu preciso rotar, gente! Socorro! Valeu!